Olá, tô de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre tô por aqui falando de perfumaria com vocês. Gente, hoje eu quero falar de uma tag que eu fui desafiada pela Érica Lemos Resenhas. Eu vou deixar uma foto aí do canal dela. A Érica é uma pessoa muito antenada, ela sabe de contratipos. Ela é, assim, super ligada em perfumes que podem substituir aqueles caros que a gente fala, meu Deus, não dá. Então, ela tem opção. Eu sempre assisto o canal dela e ela me desafiou pra uma tag. Uma ocasião, um perfume. Gente, ela fez assim como nessa primeira seleção de perfumes importados. Eu não tenho tantos perfumes importados, eu tenho mais perfumes nacionais, mas eu fiz a minha seleção aqui, tá? E depois eu vou desafiar duas outras youtubers que eu assisto. A primeira é a Dicas da Pretinha. Eu vejo os vídeos dela saem todo dia de manhã. Pela manhã eu já tô acostumada a tomar café escutando os vídeos da Lucineia, eu acho. Mas a gente chama ela de Lu, aí eu fico meio assim. Mas eu tenho quase certeza que é Lucineia o nome dela. Aí é Dicas da Pretinha, Lu, Lu. Então, o nome dela completo eu fico meio assim. Mas é minha companheira de café da manhã. E o próximo é o canal da Margarete Conte. Ela é do Sul, né? Então, ela vai falar as experiências dela. Ela também não tem preconceito. Ela fala de perfume de farmácia, de diquinhas. Eu gosto muito de assisti-la quando ela fala dos usadinhos. Enfim, são as meninas aí que eu tô sempre assistindo. E dá uma passadinha lá no canal delas que é bem divertido. A primeira situação é perfume pra academia. Gente, perfume pra academia, eu, né? Cada pessoa tem seu esquema, né? Se você não tem problema com gastar tanto dinheiro e tal, aí tudo bem. Mas eu tenho assim na minha cabeça que você vai ficar pouco tempo. Porque você vai tomar banho. Um perfume que você não precisa ficar muitas horas. Ele não precisa fixar e exalar muito. Nem precisa ser um perfume caro. Porque depois você vai tomar banho e tchau, né? Então, eu escolhi duas opções, assim, que eu não acho tão caro. Uma é difícil de comprar. Porque eu tenho uma parente que mora na Itália. Então, ela traz pra mim e tal. Gente, lá é perfume de mercearia. Não é nem de mercado. É de mercearia, sabe? Aqueles mercadinhos que tem na esquina. Tem esses perfumes. Eles custam menos de 5 euros. E tem uma vasta opção. Assim, muitas, muitas opções. Eles têm perfumes inspirados em perfumes caros. Gente, é assim demais. O que eu trouxe é o White Musk, tá? Chama Tesouro do Oriente. É um musk atalcado, sabe? Um perfume amiscarado super atalcado. Fresco e floral. Só que, assim, cheirinho de nenê, de banho, de talco. Então, acho assim, você toma um banho. Uma ou duas borrifadas porque ele é forte. Você vai ficar super cheirosinha com aquela sensação. Acabei de tomar banho. Você vai na academia. Depois você toma seu banho. Passa seu perfume. Se você quiser curtir esse perfume aqui, é tudo de bom. E outra, mesmo ele sendo atalcado, você vai conseguir usar esse perfume. Tanto em dias quentes quanto em dias frios. Ele é, assim, muito coringa. Ele é um oriental de 2004, gente. Ele já tem 20 anos. É muito tempo. É floral branco, tá? Fresco, de certa forma. Por ter essa sensação de banho. Mas não deixa de ser um atalcado, tá? E ele segue a vibe de perfumes como, por exemplo, o White Musk da... Musk, acho que é Jovan. É um bem antigo. E também o Montale, né? Eu tô citando esses daí porque eu já vi pessoas que eu confio falarem. E também já vi no Fragrantica, tá? Mas um perfume pra quem curte banho. E uma opção mais barata, mais fácil de achar. Esse aqui meu já até acabou. Mas quem gosta de CK1, esse aqui é da Paris Elisez. Não é uma marca brasileira. Mas ele é idêntico, muito parecido com o CK1. E o CK1 não fixa e nem projeta na minha pele. Esse aqui dá na mesma. E ele é da Paris Elisez. Uma marca de contratipos que você acha no mercado e tal. Ele é importado, mas tem preço ótimo. Se você comprar no Mercado Livre ou no Shopee e ficar de olho nas referências e tal, você compra por 50, 60 reais. E tem 100ml. E eu acho que a proposta tá tudo de bom. Perfume pra trabalhar. Ah, eu acho que floral. Não acho que pra trabalhar a gente deve usar perfumes assim muito doces. Ou assim muito amadeirado. Muito que possa te incomodar. Porque você vai ficar o dia inteiro lá. Então eu acho que tem que ser uma coisa mais assim. Que apareça. Que tem fixação. Que tem proteção. Porque eu gosto. Mas, sabe? Numa vibe assim, elegante. Eu, eu, esse aqui ó. Eu acho que o beauty da Calvin Klein é tudo isso que eu tô falando. Ele é muito bom. Ele é um floral. Ele é um floral branco. Almiscarado. Amadeirado. Mas tudo na medida. Sabe um perfume? 2010. Gente, ele é uma delícia. Ele tem um metalizadorzinho que eu amo. Essa vibe. Eu sou encantada com esse perfume aqui. E eu acho que ele combina super pra trabalho. Sabe? Fazer uma entrevista de emprego. Causar uma boa impressão. É um perfume assim que me rende muitos elogios. E não é um perfume cheguei, estou aqui, oi pra todo mundo. Tá? Não é. Mas arrasa. Perfume pra faculdade, escola. Também acho que tem que ser uma vibe assim meio fresca. Na minha opinião, né? Cada um é cada um. Mas eu acho assim um fresco. Porque você não vai... Vai ficar muito tempo. Ficar perto de pessoas, tal. Então eu acho que uma coisa assim. Eu vou de Fresh da Moschino. Tá? Esse perfume é da minha filha. É um perfume super jovem. Acho que combina muito. Tá? Muito Fresh. Assim, pra você ter uma ideia. Não que pareça. Tá? Se você gosta de biografia, caiaque, esse tipo de coisa. Você pode gostar desse perfume. É um floral frutado 2015. Fresco. Muito fresco. Muito frutado. Muito floral. Muito, muito... Tomei banho. Tô fresquinha. Sabe? Eu acho ele uma ótima opção. Balada. Gente, se eu quiser sair e, na minha opinião, arrasar, eu vou com um dos meus da minha vida, né? Não tem como. Andy Demon da Givenchy. Gente, esse perfume, pra mim, é um dos melhores do mundo. Ele e o Alien. Eu usaria. Mas como eu não tenho o Alien, vou trazer aqui o... O... Andy Demon. 2006 Amadeirado Balsâmico Especiado Quente. Olha, assim, ele é bem o nome dele. Ao mesmo tempo que, às vezes, ele é um pouco delicado. Ele já vem, assim, com uma provocação, sabe? Um perfume sensacional. Tem resenha no canal dele. Ai, eu acho ele incrível. Amo esse cheiro, essa proposta. É um perfume que tem uma parte dele, assim, docinho e inocente. Tem outra parte, assim, esfumaçada, balsâmica, chiquérrimo. Muito, muito, muito chique. Então, pra mim, arrasar. Se eu quero arrasar, eu vou de Andy Demon. Perfume para namorar. Então, aí, eu não acho que você tem que passar um perfume muito cheguei isto aqui. Porque, pra conquistar, pra chamar atenção, aí tudo bem. Mas se você vai namorar, se eu já tá com a pessoa... Então, por exemplo, meu namorado, que é meu marido. Se eu passar um perfumão muito forte, eu vou afugentar o garoto. Então, é melhor eu passar uma coisinha a mais, né? Então, depende aí do seu namorado ou da sua namorada. Eu vou de True Love, da Elizabeth Arden. Um perfume atalcado. Floral 1994. É um vintage. Tem muita íris, baunilha. Ele tem um fundinho bem pequenininho, assim, verde. Mas ele não deixa de ser um floral branco atalcado. E, na hora que você passa, ele é um pouquinho forte. Mas depois ele fica muito gostoso. E aí, eu acho que combina muito, sabe? Pra você ficar junto, curtir, assim, sabe? Um filminho. Um domingo aí que você vai ficar debaixo dos cobertores, assistindo filme e tal. Ah, namorando. Eu acho que esse perfume é uma delícia. True Love, Elizabeth Arden. Muito interessante, ó. 1994. Pensa se ele é bom. Imagina que o perfume dura todo esse tempo hoje em dia. Às vezes a gente vê aí, quando vai comprar, não tem nenhum mês e o perfume não tem mais. Casamento. A Erika, lá no vídeo dela, ela falou assim como se ela fosse a noiva. Então, se eu fosse a noiva, eu usaria um perfume assim, ó. O Nina Rich. Lêxtase, carés de roses. Aí, eu acho tudo, sabe? Também poderia trazer aqui o J'adore se eu tivesse. Aí, eu acho que é esse tipo de perfume. Tem que ser um perfume alegre, aberto, sabe? Afinal de contas, você tá recebendo, você tá casando, você tá assim. Então, eu acho que é a vibe, tá? Eu penso assim, romântico, sabe? Não deixa de ser elegante e fixe, projeta muito bem. Você não tem que ficar preocupada. Ah, meu perfume vai passar, eu tenho que reaplicar. Não. Passa um perfume que vai ficar com você. Mas também não acho que você tem que passar um perfume assim, muito... Cheguei, estou aqui. Mas tem que ser um perfume agradável, na minha opinião, tá? Eu acho que essa vibe aí, de perfumes como, por exemplo, o... O J'adore, esse aqui. Ah, eu acho que é um perfume que é a cara de casamento. E se você gosta de pegadinha vintage, vai lá numa rígida também. Meu Deus, tanto que ele foi feito para isso. Ah, tem outro. Só que ele é caro, que chega a doer. Até nos grupos ele é caro. É o Elissa Abe, Le Parfum. Gente do céu, que perfume delicioso. Também foi feito como inspiração uma noiva. Então, são opções chiquérrimas. Que você vai ficar linda, maravilhosa. Vai ser a noiva inesquecível. Próximo que eu quero falar. Passeio com as amigas. Ai, gente. Eu vou desse aqui, ó. Meu perfume novo, que eu estou em love. Ele se chama... O nome dele é Arnak. É árabe, né? É meio difícil de pronunciar. É Arnak. Ele é da Maison Alhambra. Ele é um oriental amadeirado. Mas, sinceramente, ele tem madeira de ébano. Eu não conheço, né? Assim. Ao fundo, né? Vai ter uma madeirinha. Mas, o que eu sinto aqui... Ó, ele tem é coco e açúcar. Mas, eu não sinto que ele é doce. Eu sinto que ele é fresco. Ele é um floral branco. Ele tem lipo, tem rosa. Saída levemente cítrica com bergamota. Mas, depois, flores. Aí, no fundo, tá. Vai ter o açúcar, o coco. Mas, tudo... Gente, pensa numa coisa equilibrada. Que nada se destaca muito. E ele não é igual a nada que eu conheço. Não tenho referência olfativa. Não tenho. Gente, esse perfume é uma delícia. Talvez, na hora que você passe, você fala... Ah, ele é muito forte e tal. Pra mim passear. Dá pra mim usar... Dá pra você usar onde você quiser. A hora que você quiser. Mas, ele fica... Ele fica bem. Ele é um perfume que não é tão extravagante. Ele não fica, assim, chamando atenção. Mas, ele fica. Tanto que eu dormi com ele esses dias. Ó, perfume que dá até pra você dormir. Apesar que eu não ligo, não. Durmo com qualquer... Com o Angel, se eu tivesse. Você vai acordar cheirosa. E eu durmo várias horas. Tá? Gosto. Gosto de no mil e oito horas. Por aí. Dez horas se desce. Mas, oito tá bom. Você dorme e acorda cheirosa. Então, ele tem fixação. Só que não é aquela coisa... Mas, é um perfume alegre, aberto. Eu acho ele, assim, bem floral. E... O docinho dele é muito na dele, sabe? Muito equilibrado. É um perfume perfeitamente equilibrado. A minha entrada nos árabes, assim, foi... Gostei de tudo que eu conheci até agora. Gostei muito. O próximo que eu vou falar é perfume para... Não. É perfume para relaxar. Aí, gente. É aquele de estressante, que você tá cansada e você toma aquele banho e quer relaxar. Eu coloquei aqui o Veríssime Bright que eu ganhei de uma seguidora. Gente. Que perfume bom. Eu não sinto açúcar nesse perfume. Não sinto do sor. Eu sinto flor de laranjeira, almirscarpatioli. Sinto rosa também. Ó. Eu poderia dizer que ele lembra um pouco o... Lembra bem até o ilia flor de laranjeira. Mas ele é mais redondo. Ele é menos agressivo. O ilia flor de laranjeira é mais forte. É... É... Assim... É como se esse fosse ele numa versão mais diluída. Só que fixa e projeta muito também. Só que é um ilia flor de laranjeira mais delicado. Entende? Então, o ilia flor de laranjeira, eu amo, amo aquele perfume. Sabe? E ele vai voltar agora no ciclo 17. Gente, eu sou consultora da Natura. Sempre deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Se tiver dificuldade, pode me chamar lá e no final do mês agora vai ter sorteio pra todo mundo que comprou lá. Eu amo ilia flor de laranjeira. Então, eu gosto e uso ele com cuidado porque não é um perfume que fica sempre, né? Agora, com esse aqui já... Gente, esse aqui você usa calor, frio e tudo mais. Agora, aqui em São Paulo, tava um calor, já esfriou. Ô, lugar estranho. Por isso que a gente vive doente. Esse perfume, pra você relaxar, gente, não tem coisa mais gostosa. Que perfume bom. Ele também não é um perfume caro lá na Europa. Ele é do Mercadona, Verissimi Bright. O Verissimi Bright, ele é... É espanhol. Então, eu torço... Já ouvi boatos que esse mercado poderia vir pro Brasil. Aí seria o... Gente, num dos meus últimos vídeos, eu falei de uns decantes que eu ganhei da Annalice. E esse aqui é do... É... É... Ô, meu Deus. Varencia White. Ele é de 2014. O Varencia White, vou deixar uma foto aqui. É um oriental, tem nérole, tuberosa, bastante tuberosa, achicletada. Gente, esse perfume é uma delícia. Eu dormi feliz. Porque apesar dele ter a tuberosa... Sabe o que ele me lembrou? Shampoo. E sabe o que shampoo? O shampoo antigo da Turma da Mônica que eu usava quando era criança. Gente, para e pensa no perfume que eu amei. Eu tinha... Achava que ele era uma bomba atômica. Que ele era forte. Porque o Varencia, ele... Se eu não me engano, ele vai na pegada. O Varencia verdinho, com a tampa verde. Do Amarige, essas coisas. Então, já é um perfume que aparece mais. Mas esse White... Gente, que delícia. Eu quero comprar esse perfume pra mim. Não é um perfume caro. Eu dormi feliz. Que perfume gostoso, gostoso. Que traz uma sensação de conforto. Apesar de ter... Gente, quem tem medo de tuberosa, conheça o... Varencia White. Você vai ver. Que tuberosa. Confortável. Que tuberosa deliciosa. Eu amei. Então, eu trouxe aqui. Porque não dava pra mim não falar dele. Ele é um perfume pra relaxar. E perfume pra todas as ocasiões. Também é um perfume da minha vida. Que eu ganhei também de uma seguidora amada. Eternity, da Calvin Klein. Gente, esse perfume... Você casa com ele. Você vai pra lua com ele. Na entrega do Oscar, você vai com ele. Pra fechar um negócio. Pra uma reunião. Pra qualquer coisa. Esse perfume é... Se você quiser ter um perfume, esse perfume é... Perfeito. Floral 1988. Floral branco. Tem um toque verde. É um pouco aromático. É um perfume que você não consegue dizer que ele é vintage. Tá? Porque, ó. 1988. Poderia falar... Ah, ele tem uma pegada vintage. Mas ele não tem. Ele é um perfume atemporal. Sensacional. Maravilhoso. Que fixa. Que projeta da Calvin Klein. Que eu amo. Então, vamos recapitular. Para todas as ocasiões. Eternity, da Calvin Klein. Pra relaxar. Eu falei do Varenzia. White. E falei do Verissimi Bright. Tá? Perfume. Perfume. Pra gente... É... Casar. Eu falei do Nina Rich Lestas. E Cares de Roses. Perfume pra namorar. Eu falei do True Love. Da Elizabeth Arden. Balada. Eu falei do Givenchy Andy Damon. Pra escola. Fresh Moschino. Pro trabalho. Beauty. Calvin Klein. Perfumes. Pra academia. Eu falei do Tesouro do Oriente. O White. Musky White. E... Eu falei do Number One. Da Paris Elysées. Faltou um aqui. Perfume pra passeio com as amigas. O Arnac. Da Maison Alhambra. Então, são esses meus perfumes. E desafio feito pro Dicas da Pretinha. E o canal da Margarete. Um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau, tchau.